Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, nós vamos falar hoje sobre as repercussões imediatas do caso dos hackers de Araraquara e Ribeirão Preto, também atuando na cidade de São Paulo, capital do estado. Eles foram presos na terça-feira à noite e, evidentemente, já confessaram o crime, já indicaram para quem trabalhava o site The Intercept, e o próprio Glyn Grimwald já confessou ter recebido informações desses hackers. O que ele diz é que não pagou, mas já confessou ter recebido. Antes da gente aprofundar a temática, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu gostei e ativasse as notificações no sino para receber informações dos nossos vídeos, também compartilhasse se possível, tá bom? Vamos então ao nosso tema de hoje? Vamos lá então. Tem uma coisa igual ao PT de tão impertinente nos dias de hoje. Vou só fazer aqui uma rápida observação, não sei se você concorda comigo. São essas ligações que a gente recebe hoje pelo telefone celular. Eu acho que elas vêm de São Paulo, eu não sei quais são os objetivos. Eu quase nunca atendo, acho que você também não, mas todo santo dia, quase toda hora, aparecem ligações provenientes de São Paulo. São ligações 11 e aí quando você vai atendendo não tem absolutamente ninguém. Às vezes aparece uma voz, mas pede que você espere e logo em seguida desliga. Eu acho que são igualmente impertinentes, porque não importa o que você esteja fazendo, você pode tanto estar numa reunião de negócios, quanto pode estar no banheiro, quanto pode estar assistindo um filme, a qualquer hora do dia ou da noite e até às vezes de madrugada, essas pessoas, parece até que é um robô, coisa programada, coisa de hacker, liga pra você. Enfim, não tem nada mais impertinente no Brasil hoje do que o PT. E eu digo isso por conta da tentativa de invalidar as investigações da Polícia Federal, de agredir ao ministro Sérgio Moro e ao próprio governo Bolsonaro, que é o governo legitimamente eleito do Brasil. Ninguém fez isso com o governo Lula, ninguém fez isso com o governo Dilma. Quem fez isso contra si próprios foram os senhores Lula e Dilma, que enveredaram por um caminho sem volta de corrupção, de devaneio, de loucura, que os levaram à situação que eles enfrentam no momento atual e que o próprio PT enfrenta. E eu estou também fazendo essa observação pelo fato de que, diante das acusações que são feitas nesse momento contra o site The Intercept, que, aliás, foi o próprio The Intercept que provocou. Não sei se os senhores se recordam, mas tem um vídeo circulando aí que mostra uma conversa do Glingewald com o senhor Lula na cadeia. Ele está fazendo uma entrevista e aí o Lula pede, olha, eu queria fazer uma delação do Delanyol, uma delação do Moro, uma delação do Bolsonaro. Bolsonaro, quando ele foi preso, nem existia na cena política nacional. Aí o Glingewald diz, mas já estamos providenciando isso. Quer dizer, quem se meteu na história, onde não estava cabendo, foi ele próprio. Enfim, Araraquara é aqui. A Rússia é em Araraquara. E o próprio PT aí diz, olha, os hackers não eram russos, os hackers não eram da Europa, e eu continuo esperando a conexão europeia. Mas o fato é que a cidade de Araraquara, onde estavam esses hackers, é uma cidade administrada pelo PT. O sonhadinho Silva foi a figura de confiança da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi empinchada em maio de 2016, era a figura de trânsito, o Rasputin do Planalto, logo depois do Antônio Palocci. Era ele que mandava e desmandava, o secretário, praticamente o secretário executivo, o chefe da Casa Civil, alguma coisa assim. Embora ele exercesse uma função mais ligada à área da comunicação social. Mas ele é que era o todo poderoso da Casa do Planalto, da Casa Civil. Isso é sabido porque ele fazia articulação política. Edinho Silva se tornou prefeito da cidade de Araraquara. Araraquara é uma cidade que tem cerca de 200 mil habitantes, uma base econômica mediana dentro do estado de São Paulo. Proporcionalmente, ela vem a ser, dentro dessa conjuntura, uma cidade sofrível economicamente. Ou seja, as pessoas não têm uma renda razoável. Então, são pessoas que tranquilamente estariam sujeitas a uma situação de... A como o PT gosta de sujeitar as pessoas, de sujeição ao Partido dos Trabalhadores. Exatamente por isso é que o PT, dentro dessa estrutura de manutenção do poder no interior de São Paulo, ele se preserva dentro dessa conjuntura. Então, o que é que acontece? Esses hackers, pelo que nós tomamos conhecimento, pelo menos dois deles. Um filiado ao DEM. O outro tinha uma verdadeira paixão pelo hoje presidente Jair Bolsonaro, ao ponto de ser considerado um bolsominio. Eles estão divulgando a toda hora uma dessas revistas sujas. Tem os blogs sujos e tem a revista suja. Chama-se Fórum, a tal revista suja. Disse que o bolsominio, um dos hackers, o outro é do DEM, todo mundo já sabe, isso aí foi divulgado logo após a prisão. Mas é uma coisa assim, insana. É uma coisa impertinente. Como se isso inocentasse a pessoa. Ou como se isso ligasse o indivíduo ao hoje presidente Bolsonaro. Quer dizer, o fato de você ter uma simpatia ou ter sido eleitor do presidente faz com que o indivíduo esteja a serviço dele para hackear o próprio celular do ministro Moro, do procurador Dallagnol e do presidente Bolsonaro. Porque o celular do presidente, de acordo com as investigações mais recentes, também foi hackeado. Foi hackeado celulares, foram hackeados celulares de ministros do Supremo Tribunal, de procuradores da República, de promotores de justiça, de delegados da Polícia Federal. Quer dizer, esse pessoal estava completamente maluco. Claro que eles receberam auxílio, porque foram presos quatro, mas tem mais seis para serem presos. E esses seis, muito provavelmente, as investigações correm em segredo de justiça, muito provavelmente esses seis, eles fazem parte dessa conexão europeia, que nós apostamos nela. E eu tenho feito apostas acertadas, né? Eu quero só dizer para vocês que quando falei em dezembro, no dia 28, vou deixar aqui no link, nessa informação, esse i que está aqui em cima, você clica nele e vai ver um vídeo, onde eu digo, falo sobre espionagem, falo sobre a inserção de elementos do PT dentro de reuniões do governo, e falo sobre o fato de que eles trabalham com essas questões de canetinha espiã, de espionagem de hackers e tal. No dia 28 de dezembro, o PT vai sabotar o governo Bolsonaro, e vai sabotar muito seriamente. Pode esperar. E já é o que está acontecendo. Quer dizer, a tentativa é de sabotar para que não dê certo. Esse foro de São Paulo que eles estão realizando, já tinha marcado exatamente para essa data de julho, com a crença, com a certeza absoluta, de que os planos que eles realizaram ao longo desse período agora, do primeiro semestre, teriam resultado, e eles iriam agora apenas comemorar, colher os frutos e mergulhar fundo na formação de uma retomada de poder aqui no Brasil, o que eles chamam de democracia vermelha, que é a democracia que eles acham, essa ditadura que eles implantam de comprar votos, de falir a economia do país, como eles fizeram ao longo dos 13 anos de reinado petista, e mais três aí em que o presidente fantoche Michel Temer, porque o Temer foi um fantoche, todo mundo sabe que na base quem mandava era o PT, existem mais do que indícios, existem caracterizações de que o PT passou o tempo inteiro comandando os cargos, tanto é que quando assumiu, o próprio Onyx Lorenzoni identificou elementos ligados ao PT dentro da própria estrutura do Palácio do Planalto, é lamentável. Bom, mas não respeitam, foram dizer que o próprio Paulo Guedes, Paulo Guedes, o ministro da Economia, teria sugerido, antes da operação da Polícia Federal, que essa questão, para ser feita em Araraquara, porque o prefeito era do PT, era o senhor Edinho, imagine, porque ele teria feito uma crítica em relação aos desmandos, a improbidades que teriam sido praticadas pela gestão petista do Edinho lá em Araraquara, como se fosse preciso a pessoa sugerir, ou seja, para o PT praticar improbidade administrativa, qualquer irregularidade, alguém fazer sugestão. A falta de respeito é muito grande, e inclusive com a Polícia Federal, porque sugere que a Polícia Federal estaria fazendo uma operação dirigida para prejudicar o PT, para prejudicar uma prefeitura que não tem absolutamente nenhuma importância, a não ser no contexto socioeconômico e cultural do país, a não ser uma importância dentro de uma operação como essa. Se houver importância, seria da conjuntura do próprio PT para prejudicar qualquer pessoa, porque para isso o PT sabe fazer muito menos. Eles não têm importância para ajudar a soerguer, para ajudar a levantar ninguém, só para destruir, porque é só o que eles sabem fazer, lamentavelmente. Bom, a questão do Glin já ter admitido isso é terrível, porque ele passou o tempo inteiro negando. Começou quando surgiu a operação, ele foi para o Twitter dizer que não, que não tinha absolutamente nada a ver com isso, e a gente até pensou que ele iria insistir nessa história de lá da Europa. O Jean Wyllys mandou notícias, ironizando, e continua ironizando, parece que está completamente abilolado. Aquele ali, eu acho que daqui a uns dias ele comete o seu abilolamento supremo. Jean Wyllys, o abilolado. É trágico, é sinistro. Completamente trágico e completamente sinistro o papel que vem tendo esse rapaz desde o final do ano passado, Jean Wyllys. Enfim, eu imagino que não tem, de fato, nada mais impertinente do que esse partido e as pessoas que o integram hoje, juntamente com a esquerda, porque a esquerda tem feito esse papel ridículo de tentar descaracterizar as instituições democráticas com o fim, talvez, de retomar o poder. Está aí o Foro de São Paulo, onde eles negavam a existência, e agora, como é que não existe, e se reúne. Mas o pior de tudo foi saber que essa pessoa, essa criatura, que fala assim meio entramelado, admitiu ter recebido informações vazadas do hacker depois de ter mentido, porque ele negou inicialmente. Isso, para mim, foi o pior. E mostra que muito mais admissões serão feitas. É só arrochar. Se arrochar, ele admite mais. Bom, se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu gostei, tá? Se inscreve, ative e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!